A reserva é invertida, certo? Isso não trabalha pra nada. Ou então, ele deu o recolhimento pra cá, ele tá embaralhando os tirantes, o tirante de suspensão com as linhas, passa por dentro, aí complica. Então tá na dúvida? Aguarda que a gente vai dar a orientação. Só vai sair daqui depois que ele tirar todas as suas dúvidas. A gente só precisa fazer o salto da torre, adiantar. Adiantar o salto, a gente parte pra cá. A gente vai ter uma celete, uma celetezinha de conexão. Porque a gente não pegou a bandeja. O Jaumeidão, pega ali uma bandeja, por favor. Da torre. Certo, sem a bandeja. Vamos por reserva. Vamos com reserva Ok todo mundo aqui? Condições, quem não está vendo já chega demais A gente vai ter fome aí ainda Acho que não Bom rapaziada, a primeira coisa Vou pegar isso aqui e vou amarrar Vamos pegar aqui Vou separar Tem a linha central Que chama centerline Pega lá no meio do paraquedas Vou separar uma na outra E vou separar a primeira linha aqui também Vamos lá, andando Separei ali ó Beleza, coloco aqui Vou chicar o velan Vamos lá A linha central Ela vai me balizar para tudo Ela é mais grossa É mais grossa Então mesmo esse paraquedas da sola É mais grossa Tem alguns paraquedas aqui Que vai estar diferente Vai estar diferente Dependendo da marca e tal Mas geralmente ela é mais grossa Tem alguns que colocam duas linhas Alguns fabricantes Algum fabricantes Mas é fácil de ganhar A linha que está indo certo Lá no ápice do velan Vamos lá, peguei a primeira linha aqui É por esse painel aqui que eu vou começar a dobragem Observe que essa figura Ela sempre vai ser assim ó Ela foi feita para ficar para baixo ó É essa figura aqui ó As linhas estão descostas aqui E a linha central O que essa figura Esse é o violenta Do cenário Ode Aceite Ode Obrigado. O que eu vou fazer, essa aqui é a primeira lá da ponta, a linha vai ficar em cima da linha, a linha vai ficar em cima do quilinho, em cima da centerline aqui. Eu travei ela aqui, eu puxo o que? Sempre, mão direita na linha, mão esquerda no velando. Obrigado. 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 Obrigado.